A flor do signo de virgem é flor de açucena, ela representa a graça. Bom, as pessoas que são do signo de virgem, elas são reservadas, realistas, algumas pessoas podem dizer até que elas são um pouquinho pessimistas, né? Porque elas sempre estão procurando a perfeição de tudo, elas têm muita, muita disposição mesmo para ajudar as pessoas, principalmente quando elas veem que as pessoas são interessadas, sabe? Elas desanimam quando veem que estão ali querendo ajudar e tal, e a pessoa meio que está largando de mão, ela também larga de mão na hora, sabe? E a flor de açucena, ela traz mais essa questão de leveza, sabe? De graça mesmo para a casa do virginiano. Então, é uma flor que é muito aconselhável até em casa, né? Pode ter dentro de casa, pode ter no jardim, enfim. Onde você gostar e principalmente visualizar ela. Onde você gostar e principalmente visualizar ela.